Olha só, o que eu encontrei aqui no estádio municipal de Jacobina, nosso interino Geraldine, que Dona Rita não veja. Então Geraldine, que maravilha, nosso Jégue vice-campeão praticamente, mas estamos na primeira divisão. Maravilha, 1x1, lá 0x0 pelos peltos. Um abraço a você, linda matéria. Então linda, que maravilha, o estádio super lotado, comemorando praticamente o acesso do nosso Jégue. Rapaz, rapaz. Mas aqui curtindo o som do Branquinho Pancadão. Tá muito massa, Branquinho Pancadão é massa, demais, e você é maravilhosa, como sempre. E esse moreno aqui, não conheço. Eu vou conhecer agora. Olha só, aqui é Vitória. Falando em Vitória, nosso Jégue da Chapada, primeira divisão do campeonato baiano, e a gente vai pegar o Vitória. E eu vou torcer para o Jégue da Chapada. Entre Vitória e Jacobina, você é o Jégue ou é o Vitória? Eu sou o Jégue de Jacobina. Com certeza, hoje o placar foi apertado, mas com certeza em Jiquiê a gente vai dar pelo menos de quatro. Com certeza, e nós vamos para lá, se ir lá para poder levar a torcida toda. É, essa é boa demais, e lá. Olha que moreno lindo. Rapaz. Então moreno, que maravilha. Depois do empate desse, com certeza nosso acesso, primeira divisão, e vamos estar colados com o Jégue. Já foi. O Jégue é barril. Agora é só alegria. E a conquista aqui. Eita, o moreno me pegou, um desse eu tenho ao lado. Olha só, mamar. Vamos aprender a mamar. Então, mamar, que maravilha a comemoração do nosso Jégue da Chapada, primeira divisão. Massa demais, bom demais. E a campina é diferenciada. Isso, é bom demais, né? E tem dois recorrer no mamar aqui. Esse é nosso mamar, viu? Uau, lá cá, bebê, que maravilha comemorar o nosso acesso do Jégue da Chapada, primeira divisão. Foi top, foi top. Jogo difícil, ainda tem o jogo lá, mas foi massa. E agora finalizar com o show do nosso Branquinho Pancadão. Com certeza, é top, viu? Show demais. Olha só, esse é o homem que vai cuidar do meu boxe, viu? Nossa, o Juninho, então, Juninho. Ai, bebê, que maravilha, né? O Jégue da Chapada, primeira divisão, o show do Branquinho pra finalizar. Não tem coisa melhor. Top 10. Show de bola. Quando é que você vai botar meu boxe? A hora que você mandar. E cadê aquela caçola que eu lhe dei, cadê? Meu alto um bom com ciúme. Ele tem uma caçola vermelha de renda. Ei, que maravilha, eu vou pegar esse morenato. Vem cá, neguinho. Primeiro, um fofinho aqui. Então, Lidinho, que maravilha, o Jégue da Chapada, primeira divisão. E pra finalizar, com o show do Branquinho Pancadão. É, maravilhoso. É muito mais. Chegou aí, ó. Agora, esse aqui, entende, viu? Nosso querido neguinho. Então, neguinho, que maravilha. Jégue da Chapada, primeira divisão. Pra finalizar, com o show do Branquinho Pancadão. Boa demais. Isso é espetacular. Vem cá, neguinho. Hoje aqui o placar foi apertado. Um a um. Mas com certeza lá a gente vai dar de quatro. Lá ele. Eita, quem é esse lindão? Perdeu o Guto. Vem cá, lindão. Oh, bonitão. Meu querido Guto, o homem que representa bem o Jégue da Chapada. Então, Guto, que maravilha. Ó, pra cá. A gente agora... Representa o Jégue, é. Verdade, a gente agora, primeira divisão, com certeza. O Jégue da Chapada vai dar muitas vitórias aqui pra gente representar o Jacobino na primeira divisão. Olha, é um momento histórico. É do retorno de um time que não deveria nunca ter caído. Mas são as coisas do futebol, acontecem. Mas o trabalho dessa diretoria fantástica, dessa diretoria magnífica, fez com que a gente estivesse de volta pra primeira divisão. E ano que vem... Eu só vou dizer uma coisa, bonitona. Só uma coisa. Bahia, Vitória, seguro, Jégue, porra! Com certeza, a gente vai pegar o Bahia, Vitória, e vamos dar de quatro. Não, a gente não vai dar de quatro, a gente vai comer de quatro. Acabou que a gente dá ou leva de quatro? Comer de quatro? Esse é nosso Guto, viu, Al? Afaste do som, então, Lindão, que maravilha. Estou percebendo que você está aí atrás do nosso querido Geraldinho, né? Representando bem o Jégue da Chapada. Com certeza, atrás do Geraldinho sempre. E o Jégue está na primeira. Com certeza, vai dar muitas alegrias. E com certeza, a gente lá em GQR, a gente vai dar pelo menos de quatro. Você dá de quatro, eu não, vou ganhar de dois a zero lá. Mas vai ser bem apertadinho. Chega, Ti. Então, Sandro, que maravilha, né? O nosso Jégue da Chapada, primeira divisão, acesso garantido. Agora é só torcer. Com certeza, aí é que torcer é, hein, mas... Hoje foi difícil, foi um pouco apertado, mas com certeza, em GQR, a gente vai dar pelo menos de quatro. Mas eu não sei, aí você não tem que conversar com o Emerson de novo, por isso que eu passei para você. Meu querido Juma, a Mega Moto, aqui presente no estádio, como sempre. Então, Juma, que maravilha, né? Um estádio super lotado. A torcida fez a parte dela. O Jégue da Chapada também está fazendo a parte. Primeira divisão já garantida. E com certeza, em GQR, a gente vai dar de quatro. Festa maravilhosa. Parabenizar toda a organização aí. O time também. Foi um resultado, foi melhor do que a derrota, né? Um a um foi melhor do que a derrota. Não vamos com vantagem para o próximo jogo, mas vamos acreditar que vamos vencer lá fora de casa, viu? Agora é tudo certo. Se depender da nossa torcida, a gente leva. Com certeza. Você leva, eu não levo não. Esse é o nosso Juma, a Mega Moto. E também o Samuzinho, né? Esse aqui em Tênis Bola, com certeza. Então, Samuzinho, com certeza o nosso Jégue. Já estamos na primeira divisão e a gente vai dar de quatro no GQR. Eu estou de quatro, com certeza nós vamos estar de quatro. Vou mudar de quatro, na verdade. Você sempre é autêntico, né? Ganha cá, Lindão. Olha que tanto homem lindo. Primeiro eu vou pegar o loirinho aqui. Então, Lindinho, que maravilha, né? Jogu na chapada, primeira divisão. Hoje foi um pouco apertado, mas com certeza lá a gente vai dar de quatro. Não, não. Lá ele, lá ele. Negócio de quatro, não. Mas é, o ensinado apertado, mas com certeza o Jégue vai buscar lá em GQR. Com certeza o nosso Jégue leva. Vai levar aí todo mundo. Eita, que maravilha. Eita, que maravilha. Cadê o Moreno? Legal, Lindão. Que maravilha. O Jogu e Branquinho aqui para finalizar a grande atração do Jégue da Chapada. Oi? Que maravilha. A gente está aqui comemorando a grande vitória do Jégue da Chapada. Com certeza, com certeza. Com certeza. E na primeira divisão, o Jégue vai botar a geral. Eita, que maravilha, viu? Oi, Lindão. Vamos lá com esse. Esse é grande. Então, Lindão, que maravilha. O nosso Jégue, primeira divisão, com certeza, em GQR vai dar pelo menos de quatro. Tu vai dar sozinho, olha ele. Olha ele já continua lá dentro. Então, o céu é bem apertadinho. Aí, dentro. Esse aqui, sim. Eita, que maravilha. Acesse a primeira divisão, nosso Jégue da Chapada. Hoje foi apertado, mas com certeza, em GQR, a gente vai dar de quatro. O importante é que a gente já está lá, já na primeira divisão. Bora, Jacobina. Mais um ano de glória. 2024, que vinha por força, meu irmão. Eita, Léo. Então, e para finalizar com esse grande show do Branquinho? Vamos embora, vamos embora. Não tinha coisa melhor. Vamos daí encerrar. Jacobina, de parabéns. Parabéns, Jacobina, pelo aniversário. Parabéns, Jacobina, pelo time. Primeira divisão. Olha só, nosso querido Roxinha. Roxinha hoje está solto. Hoje deu para roxar. Hoje eu estou botando, 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 botando. Estou roxando, estou roxando. Hoje eu estou roxando. Hoje eu estou roxando. Está roxando. Ele meteu o espeto mesmo. Meu alvo. Júnior Federal. É carlindão. Então, Júnior, que maravilha. Maravilha, conseguimos o acesso para a primeira divisão. E hoje foi um pouco apertado, mas com certeza em Jiquié a gente vai estar de quatro. Ó, lá em Jiquié eles vão conhecer a verdadeira história do jegue. Muito bem. Parabenizar, né? Muitos não acreditaram na diretoria do jegue da Chapada, mas eles mostraram que foram capazes. E hoje a gente está na primeira divisão. Com certeza, Rafael Damasceno, essa nova mística aí, o japonês, o chinês, não sei quem é. O cara da CSR. Parabéns demais. O título é simbólico, mas a gente quer para o nosso terra. É verdade. Vem cá e para finalizar com o show de Branquinho. Trope. Branquinho é o pagadão de nossa Bahia, é o pagadão do paraíso. É o cara que troca em Jacobino. É verdade. E como é dança, Júnior? E? Alex? E? É, Júnior bota mesmo, viu? Ó, Alex. Esse é grande bota. É grande. Então, Alex, você é grandão. Não deu para me arrochar. Mas parabenizar o jegue da Chapada, primeira divisão. Eu não vou ser feio. Eu não vou ganhar todas elas lá. Rapaz. Ai, vou pegar esse. Ó, Léo. Primeiro pegar o Léo. Não puxo minha calcinha. Ô, Léo. Que maravilha, né? O nosso jegue da Chapada, primeira divisão. Bom demais. Feliz de estar com vocês. Vamos juntos. Vocês fazendo esse show de reportagem. Parabéns a você, Augusto. Você é seu fã, minha linda. Ai, eu sou fã do seu bote, viu? Olha o tamanho desse homem alto. Hoje sim, Jacobino, na primeira divisão. Com certeza a gente vai se encontrar com o Bahia. Vai dar jegue ou vai dar Bahia? Sempre dá o jegue. Sempre dá o jegue. É, e hoje com o prog e prog ali, ó. Branquinho só, prog e prog. Não teve coisa melhor do que finalizar esse campeonato. Prog e prog do jegue. Prog e prog. É. Olha só, amor, ficando por aqui com as imagens de Augusto Silva. Luísa Tomei para a TV Augusto Gente.